Hoje à tarde o Batalhão Ambiental apreendeu mais de 9 metros cúbicos de madeira ilegal em um caminhão na Avenida do Turismo, zona oeste da capital. O material vinha de Manacapuru e estava sem documentação de origem. O motorista, Frank das Chagas Macedo, foi encaminhado ao 19º Distrito Policial e vai responder por crime ambiental. Na maioria das escolas as aulas já começam na semana que vem e muitos pais deixaram para comprar o material da escola na última hora. E olha, que com poucas opções o estoque ficou difícil escolher. As aulas da pequena Ávila de 4 anos começam no dia 2 de fevereiro. Marinheiros de primeira viagem e os pais se preocupam. Tem que correr se não dá tempo, praticamente semana que vem. E o material dela tem que ter os personagens preferidos. A boca de neve, a peçozinha. Mesmo com o tempo chuvoso, o sábado foi de movimentação nas livrarias e papelarias da capital. E o estoque de alguns materiais indispensáveis, como o papel A4, já está no fim. Para quem deixar para a última hora, talvez encontre, talvez não, porque a demanda está sendo muito grande. Daniele saiu da loja insatisfeita porque não encontrou alguns itens que estavam na lista. Vários materiais, tipo copo descartável, colorido. Acho que poderia não faltar, principalmente uma época dessa, né? Para o gerente desta livraria, a procura é maior pelos lançamentos. Acontece que é inevitável, é alguma novidade, vamos dizer, uma mochila de algum personagem diferente, uma lancheira de alguma coisa que está na moda, são os primeiros a acabar. Aí esses aí, alguns, já não se encontram mais. O motivo mais comum de deixar as compras para a última hora é a viagem de fim de ano, que geralmente se excede. Mas quem deixa para comprar depois, corre o risco de não encontrar o que tanto queria. Eu queria o caderno dos Cipsos, mas como não tem, eu comprei o da Ferrari. Livro de terceiro ano. Como todos os anos, sempre um livro falta na relação de materiais. Ele comprou nesta papelaria somente o material complementar. Sem os livros, a conta ficou em R$ 207,05. Para a próxima semana, a expectativa dos lojistas é que o movimento aumente ainda mais. Por isso, o estoque deve ser reforçado. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Tefé, Silves e Eirunepé, amanhã também vai ser de tempo encoberto, mínima de 21 e máxima de 33 graus. As férias estão no fim, mas os shoppings de Manaus continuam com a programação dedicada às crianças até fevereiro. A repórter Laila Pereira e o cinegrafista Davis Alberto foram conferir as atrações. E olha que opções não faltam. Tem da Frozen, Alice do País das Maravilhas e até o Navio Pirata. Videogame, pula-pula, piscina de bolinha e atividades coordenadas por monitores. Sara, de 4 anos, aproveita as férias com as brincadeiras que ela mais gosta. De brincar, de desenhar, de pular, de brincar na piscina de bolinhas, no churregador. Vai fazer as compras, vai no shopping, vai fazer e fica tranquilo. Qualquer coisa, tem um telefone, liga. Então, é um local que nos oferece uma estrutura muito boa. O espaço fica em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Por aqui, passam por dia cerca de 50 crianças. E neste mês, para atrair ainda mais os pequenos, foi preparada uma colônia de férias. Cada semana tem um tema, de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. A criança lancha aqui dentro, faz as atividades, participa de grupos de teatro, pecinhas, danças. Então, é sempre interagindo com as outras crianças. E com tanto tempo livre, eles só querem saber de se divertir. Tanto que na hora de ir embora, o choro é inevitável. Se eu vier aqui todos os dias, todos os dias, eles choram para sair. Eles sempre me pedem, mãe, mais um pouquinho. Na hora de brincar com o imaginário das crianças, vale tudo. Neste outro shopping, um navio pirata, no meio da praça, chama a atenção. O navio tem 16 metros de largura e 5 metros de altura. Uma estrutura que recria um navio pirata repleto de fantasmas. Dentro, oito ambientes e muita escuridão. O passaporte custa 10 reais. E ainda é possível escolher o circuito com ou sem sustos. Já a sem sustos, temos luzes espalhadas no navio todo. Ligamos essas luzes e contamos uma história mais lúdica para as crianças. Para os mais corajosos, os gritos e os fantasmas são a atração principal. Eu achei muito legal, mas fiquei com um pouco de medo. O que você mais gostou, Luiz? Do baú de tesouro. O que você achou dos sustos? Legal. Mas aqui, até adulto volta a ser criança. Aí fica difícil saber quem se diverte mais. Eu achei muito interessante em função da fantasia dessas criançadas. Então, muito gostoso. Foi válido. E o susto? Ah, foi muito bom. Já neste shopping da Zona Norte de Manaus, a atração é um mundo encantado da Alice no País das Maravilhas. A entrada é gratuita. Aqui, a xícara do chá da tarde do chapeleiro maluco é giratória. Tem boliche e a garotada ainda prepara bombons de chocolate com poderes mágicos. O chocolate fez a magia que a gente fica pequeno e depois grande e depois vim pintar aqui. Em uma das últimas etapas do circuito, as crianças precisam passar pelo labirinto de cartas. Aqui, elas precisam ter cuidado para não encontrar as cartas guardiães e a rainha. Tudo na tentativa de encontrar a saída do mundo mágico da Alice. Gostei do boliche, gostei de fazer o chocolate e gostei de ir na xícara maluca. Nosso passeio termina no shopping da Zona Oeste da cidade. Aqui, o destaque é o atual fenômeno entre o público infantil. Difícil encontrar uma criança que não tenha assistido Frozen. Uma aventura congelante. Quantas vezes eu já vi o filme? Umas de 20 vezes. A pequena Kerali, de 3 anos, fez questão de ir vestida de Elsa, a rainha com poderes congelantes. Ela que quis se vestir, ela pediu da avó dela e a avó dela fez o vestidinho para ela. Aí hoje, para vir brincar aqui, tinha que ser vestida de Elsa? Tinha que ser vestida. As crianças podem curtir de graça os jogos no videogame, montar um quebra-cabeça do filme, brincar e criar um dos personagens mais carismáticos, o boneco Olaf. No local, ainda tem um estúdio para as crianças soltarem a voz com a trilha sonora. Elas ainda levam o CD de lembrança. A Maria Eduarda gostou tanto que até pegou o microfone da reportagem para cantar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.